Um pedaço de você já ficou no tempo, quando você deixou de ler um bom livro, quando não acreditou naquele amigo, quando não aproveitou aquele instante para falar de amor, quando não abraçou seu pai e nem beijou a sua mãe. Um pedaço de você se perdeu na curva, quando abandonou o seu sonho sem tentar, quando aceitou trabalhar onde não gostava, quando fazia o que não suportava, quando disse sim, quando queria dizer não, quando deixou o amor morrer antes de nascer por medo de sofrer. Um pedaço de você ficou parado quando você não quis fazer um novo percurso, quando se conformou com o velho, quando ficou parado vendo o povo correr, quando votou em branco se podia escolher, quando não apareceu quando era esperado. A vida pede atitude em cada instante e passa por cima de quem se cala, de quem aceita, de quem acredita que tudo está irremediavelmente perdido. A vida desacata quem não se aceita, humilha quem não se valoriza, ensina com amor os que amam sem medidas, e ensina com dor os que fogem das lições. Um pedaço de você quer tudo, outro quer se esconder. Assim, cabe a você, só a você, dosar ansiedades e apatias, ter um tempo para criar e outro para executar, falar e ouvir, ensinar e aprender, caminhar e correr, amar e ser amado, falar baixo e gritar, ter um tempo, enfim, para refletir. Só não vale é cruzar os braços, só não vale não ser você, só não vale esquecer que nada é mais importante do que você. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia. E aí Legenda Adriana Zanotto